Promover o desenvolvimento regional por meio de ações estratégicas em setores como a saúde, educação, infraestrutura e segurança. Esse foi o principal objetivo da reunião com prefeitos e lideranças durante a realização da 13ª Assembleia Itinerante no município de Porto dos Gaúchos. O prefeito em exercício de Juara, Carlos Sirena, demonstrou insatisfação com os constantes atrasos do governo nos repasses. O repasse da saúde é atrasado? Problemas seríssimos na saúde. É bom aqui frisar do estado, de repasse de estado, que se tem essa necessidade. Problemas seríssimos mesmo a gente conhecendo que nós temos um período chuvoso, que isso vem danificar a malha urbana, malha rural. Juara é um município referência, mas que tem uma particularidade. São mais de 4 mil quilômetros de estradas de chão. Em média, 700 quilômetros separam os municípios do Vale do Arinos da capital. Alguns trechos sem asfalto, o que só aumenta a dificuldade da população. Pela primeira vez, eu pude sentir a presença do presidente e dos deputados da nossa região, ouvindo não só o clamor, mas ouvindo o sofrimento e a luta da nossa região do Vale do Arinos. E tive a honra de estar com o presidente da Assembleia no município meu. A presença marcante de algumas ações dele pessoalmente e algumas situações que nós levávamos de desafio do nosso município. Por exemplo, o desafio do empenho da 410, o asfalto, que dá acesso ao município, ter direito de ter asfalto interligando o estado. Durante o encontro com prefeitos, foi solicitado ao presidente Eduardo Botelho um ônibus para o transporte de pacientes até Cuiabá. Mas a principal demanda é com relação à liberação das emendas parlamentares. Nós temos um monte de emendas que não são pagas e estamos aguardando o pagamento dessas emendas, mas a gente vê que nós já estamos no mês de março. Tem poucos meses para que o governo cumpra o compromisso com essas emendas, senão já vem período eleitoral. Então a gente já sabe que pouco se consegue nesse caso das emendas. Na primeira vez que a Assembleia Legislativa disponibilizou sua estrutura técnica para o Vale do Arinos, ficou claro que a esperança das lideranças políticas é que a aproximação com os deputados estaduais destrave recursos para setores importantes. Nós temos recursos lá atrasados de 2016, temos recursos atrasados de 2017 e obviamente de 2018. Então soma aí, segundo a minha assessoria, 186 mil reais de recursos atrasados da saúde. Isso é lamentável. Após ouvir atentamente as reivindicações, o presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, garantiu que tomará providência junto ao governo. Para esta semana, o parlamentar promete uma cobrança mais enérgica pela quitação dos atrasos junto aos municípios. Essa cobrança aqui foi muito bom para nós, nós vamos levar isso para Cuiabá, nós vamos sentar com o governo, vamos começar até a endurecer um pouquinho a cobrança, porque realmente eu estou vendo aqui que os municípios, os munícipes carecem disso. Então eu vou reunir com os deputados na próxima semana, vamos fazer uma cobrança mais incisível para que o governo pague as emendas e cobrar uma posição em relação às rodovias aqui da região.